Eles iam andando de sítio em sítio, sempre a falar, com a imaginação fluida livremente, a devagar. E o objetivo do percurso era a chegada ao café, onde eles iam sentar para falar sobre o argumento do filme. Por exemplo, o chiado é cheio de vida. Eles caminhavam como se fossem invisíveis. Mais próximo da diferença alheia, como se a vida daquelas personagens tivessem apenas passagem na vida daquelas pessoas. Ou elas passagem na vida das duas personagens. Repara, não acredito. Não pode ser. O quê? O que é que foi? Foi roubar. O quê? No elétrico? Tem calma, não deixaste noutro sítio. Tch, calma. Tinha lá todas as notas para o filme, pá. Não te preocupes com isso. O pior são os documentos e o dinheiro. Olha, fazemos assim. Vamos até ao chiado, dar uma volta. Bê-lá um cafezito. Vamos lá, então. Pagas tu, não é? Por exemplo, nunca pensaste se vives a dormir ou sonhos acordado? Os personagens procuravam o sentido das coisas mais distantes, mais complexas e mais profundas. Mas nem sequer se apercebiam que as coisas se dão ao virar da esquina, a sair de casa, para tirar o olhar do chão. Precisas de ajuda? Não, não. Não é preciso. Precisa, deixa-me ajudar. Não, não. Precisa disso. As pessoas ignoram tudo o que a judeia, já viste? É um bocado inconsciente. As pessoas com o tempo afastam-se o essencial. Do imediato. Ficam indiferentes. Ficam cegas. Eu sei que parece loucura. Mas como é que eu posso saber que aquela rapariga não podia ser a minha da minha vida? Sato dizia. O homem é o que foi. Eu já não sou mais o homem que fui há uns segundos atrás. Agora tenho mais passado, mais informação, mais variáveis que vão alterar todo o meu futuro. Noutro universo paralelo, ela podia ter aceito a minha ajuda. Independentemente do resultado depois disso, toda a minha vida se iria alterar. Pois o tempo que me iria reter lá ia atrasar-me o resto do dia. Sim, já não passavas pelas mesmas pessoas. Já não apanhavas o mesmo elétrico. Já viste o que é que são os segundos na vida? É tudo tão imediato, tão aleatório. Errage-nos a vida de princípio ao fim. E nós assistimos impotentes a um universo de coincidências que nos faz preocupar com a nossa insignificante infelicidade. Oh pá, tu podes voltar contra a passividade. Tens de ter que correr atrás daquela rapariga e contar-lhe o que acabaste de explicar a mim. É, está bem. E ela ia logo ter comigo e convidava-me para um café. Sem prestando já. Oh pá, provavelmente acelerava o passo e dizia para eu desaparecer. Então e para a banda sonora do filme? Guitarras. Nem que seja só no início. Se fosse realizador, gostava de ter na minha banda sonora Carlos Paredes. Num filme meu. Portanto, os dois personagens conversavam sobre o que achavam ser desvalorizado. E depois de todas as questões e inquietações, apercebiam-se que já tinham construído o filme ao longo do caminho. É isto? Pode ser. E ao chegar ao café, eles percebiam que não tinham tempo. Então, mas espera lá. E se não era o objetivo deles? Depois de quem conversavam? Sei lá. Do costume? Do jogo de ontem? Do tempo? Do IVA? Lembro-me de ver no bairro alto. Se tens eu me pedi resumir isto tudo. Dizia em que é tudo. Olha, até que disse o nome do filme. Parece que já estou a ver. O passado já tinha tanta coisa escrita. Que nervos! Estás do pai com as teus filosofias da treta. Então, mas é o que eu penso. Estão no meu direito ou não? Pá, mas afinal, o que é que é o mundo para ti? Sei lá, tudo? Olha, boa. Resposta fantástica. Então? É frustante pensar que sabemos alguma coisa, quando na realidade é uma constante tentativa nos enganarmos a nós próprios. Os dois personagens têm que ser alguém que, pelo menos uma vez na vida, tenha pensado verdadeiramente no que era que fosse. Mas no fim, o homem continua sem saber nada. Em que é tudo se faz de pensar que sabes? Não passa de uma quimera. Bem, chegamos. Sentamos ali? Pode ser. Queres pijar? Aproveita e pede uma caneta em papel para escrevermos as minhas ideias. Mas acho que já servemos tudo. O que é que falamos então? Sei lá, do costume. Aproveita e pede uma caneta em papel para escrevermos as minhas ideias. Não, 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 não. Tenho, perfeito. Música 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 Amém.